e bom dia bom dia bom dia meus amigos e saber se vocês conhecem essa planta e onde vocês moram ó para vocês verem aqui já né olha que coisa mais linda e aí como é que vocês conhecem mostrar aqui desse outro lado aqui olha aí ó aqui tem bastante dessa planta aqui ó bastante mesmo e nós conhecemos ela aqui como canapum canapum olha a coisa mais linda essa planta ainda é medicinal ela serve ela é muito gostosa também tem um sabor muito bom aqui nós conhecemos como canapum e vocês aí como é que vocês conhecem essa planta deixe nos comentários aí vídeo curto aqui só para existir essa coisa linda aqui para vocês rapaziada aí tá carregadozinho ela que é o meu canapum cuida e aí e aí